Chegou a hora dele, o nosso personal chum de luxo. Eu já estou a bordo de um. Daquele maravilhoso que a gente falou. Eu amei. Não, eu tenho conforto nesse sabato. E aquele jeito que você é muito confortável. Gente, isso aqui é um chinelo. Nova Iana. Ele é super confortável, apesar de alto. E olhem aqui o detalhe dessa freguinha aqui. Exatamente. Estou apaixonada. Tem uma crente que comentou depois do programa que ela disse Pelo amor de Deus, eu quero. Esse aqui tem a numeração. Quanto esse aqui? 149. 149. Dá para acreditar? Não. A pessoa vai ver o velho aqui. Então vamos falar de duas altas. Isso. O que vocês me dizem disso? É uma escultura. Exatamente. E outra coisa, ele tem uma cor lindo que está com tudo. Super usado. Sabe? É um quase fend. Quanto esse aqui para... 149 também. Dá aquele bom meu, cada um dos que eu tenho. Esse aqui. Esse aqui, gente. Eu achei lindo. Porque ele... Bom, eu tenho ele. Olhem aqui. Um salto decorado. Que é uma coisa que está super alta. Também muito confortável. E ele tem essa amarração. Marbicacho. Quem gosta? Outras mais novinhas até para subir a amarração. Nós que somos mais maduras. Amarramos. Exato. Eu faço uma coisa que as crianças adoram. O que é amarra, gente. É super prático. Amarra só aqui. E ficam os dois. E tu deixa assim de latim. Pode ter cacho. 149. 149 só tem. 35. 35. Então quem quiser se habilite. Daí a gente quer subir nas outras coisas com isso aqui. Esse é um sonho. Esse sapato. Ele é bem alto. Não tem como eu não dizer que não soubeu na vida. Um sapato dessa. Mas ele é um sapato que ele tem conforto junto. E esse que é o melhor. 149. 149. Essa aqui também é uma que eu entendo. Essa daí ela trabalha sempre. Ela é uma companheira. Porque ela é super tendência. Esse salto aqui ó. Redondo. Um saltinho. Super confortável. Uma tirinha só na frente. E ela vai do dia a noite. Esse daqui. Esse daqui quanto? 149. 149. E essa também é um 149. Essa aqui só 34. E ele é leve. Bem levezinho ó. É verdade. Super levezinho. Ele tem um salto grosso e a meia pata mas é leve. Essa daí eles querem. Eu preciso de preto que não é. Sabe que eu uso muito nessa patinha. Mas essas aqui ó. Bem antiderrapante. Só 35. Só 35 quanto? 129. Para aquelas que gostam de um saltinho mais confortável. Claro. O caramelo com preto sempre cai bem com esse tricer aqui. Não é? Exatamente. Quanto esse? 129. 129. 129. Esse eu adorei. Eu ia pensar. Mas o que? Esse daí é maravilhoso. Quanto esse aqui? Esse daí ele é 129,90. E o que é esse rosê? Não. Ele tá cheiro. Quer comentar que o rosê tá super em alta. Verão gente. É direto o rosê. Que então tu consegue colocar com branco, com tudo que é cor. Eu achei. Eu adoro o rosê. Acho que é real. E esse? Esse aqui eu adoro também. Esse aqui só 35. Na realidade ele é um 5,5. Tem muita gente que é minha numeração, não é? É verdade. Então é bom. Esse dá sim para uma mulher ter um pé mais magro, 36. Ele serve bem. Esse aqui era só 35. Mas o que é? Ele é leve também. Isso que é ótimo. Esse solado natural. Não. E agora é uma época que a gente viaja muito no final de semana. Confortável e arrumagem. Quanto? Esse tá um pouquinho mais. Isso aí. Tá escrevendo por quê? Pra ligar pra ele e pedir pra ele levar todos os sapatos do mundo na sua casa. Por favor. Pois é. E além de ir de quebra, a gente ainda ganha uma consultoria. Os contatos do Pablo estão aqui. Ele é o meu personal. O Chus pode ser o seu. Semana que nem ele está de volta aqui no programa.